Foi com esta arma branca, uma katana, tradicional espada japonesa, popularmente conhecida como espada ninja, que um jovem de 18 anos invadiu a creche pró-infância aquarela no município de Saudades na manhã desta terça-feira e matou cinco pessoas, três crianças e duas funcionárias do local. Ezequiel foi a primeira pessoa a entrar na creche e ajudar a socorrer as vítimas do crime. Ele tem um comércio próximo à unidade de ensino e estava trabalhando quando ouviu os gritos e pedidos por socorro. Aí escutamos a professora gritando, a gente correu nos fundos da aquarela, a gente correu nos fundos e as professoras ajudam, ajudam. Nisso eu já corri pela lateral aqui para ir pela frente e falei para o meu funcionário, ó, pega alguma coisa para nós se defender. Aí ele pegou uma bengala de moto, não sei bem certo o que ele pegou e eu saí na frente dele correndo. Chegando ali na frente as professoras todas, ah, o cara está ali armado, a gente não sabia bem certo porque era muito desespero na hora. Eu cheguei a entrar na sala, já avistei algumas vítimas assim, eu fui um dos primeiros a entrar na sala, fui o primeiro aliás a entrar na sala, logo atrás de mim veio esse meu funcionário e os pessoal da empresa daqui de baixo, de uma outra empresa ali, mais dois ou três rapazes. Na hora é muito confuso a gente, e muito rápido. Eu entrei na sala, eu avistei um indivíduo na sala, mas ele não me apresentava risco, a pessoa vestida normal, eu não vi arma nenhuma e eu olhei aquela cena de horror assim, crianças faqueadas, professores faqueadas, uma mancha enorme de sangue. O que aconteceu? Eu avisei duas crianças que eu percebi que estavam melhores, eu peguei elas duas pelos braços, porque não tive tempo de querer pegar uma criança bem agente, eu peguei elas pelos braços e saí correndo para fora. Chegando ali fora, eu consegui entregar ela para uma professora, eu disse, ó, segura essa aqui que eu vou levar a outra para o hospital. Uma que eu notei que parecia estar melhor, a outra eu pensei, não, vou levar para o hospital. Eu gritei para a minha esposa, traz o caro, traz o caro. Ela veio aqui, eu peguei o caro, fomos até no hospital. Chegando no hospital, eu entreguei ela para as enfermeiras, eu lembro que é uma criança com o cabelo cacheadinho, loirinho assim, eu não consigo definir nome, não conheço, pode ser que eu até conheça, mas não lembro, que cidade pequena, mas não lembro. Nisso eu disse, ó, vamos voltar, vamos voltar. Aí nós voltamos, ao chegar aqui, o meu funcionário, o pessoal da empresa ali debaixo, já tinham imobilizado o indivíduo, disse que ele tentou se esfaquear mesmo e ele ficou meio atordoado e eles conseguiram pegar ele. A Aline é funcionária da creche, mas não estava trabalhando no momento do ataque. Ela reside próximo ao local e também ajudou a socorrer as vítimas. Eu não cheguei a entrar lá dentro, né, porque as professoras estavam tudo aqui fora pedindo socorro, então, no momento foi, o meu pensamento foi levar aquela criança para tentar salvar ela, né, porque ela estava, ela estava consciente, mas ela estava machucada, né, e estava perdendo muito sangue, então eu pensei em levar ela logo. E quando eu voltei aqui já estava começando a aglomerar muita gente aqui, porque estava procurando as crianças e as minhas colegas estavam muito desoladas, muito tristes com o que tinha acontecido. O autor do crime foi identificado como Fabiano Kiper May, de 18 anos, natural de saudades. Após o ataque, ele atentou contra a própria vida. As informações que nós recebemos, sim, foi de que ele acabou sendo contido por um popular que estava passando pelo local e, nesse momento, ele passou a se mutilar e se agredir também com os instrumentos que ele dispunha, né, então o quadro dele também é um quadro grave. Devido à gravidade dos ferimentos, o autor do crime foi levado para o hospital de Pinhalzinho, mas no início da tarde foi transferido para o hospital regional do Oeste, em Chapecó. O rapaz tem 18 anos, o agressor, ele não tem um histórico de, pelo menos não um histórico policial, né, a gente ainda não angariou com a família qual que é a condição dele, a situação dele, o histórico dele, pessoal dele, mas de policial pelo menos não. O rapaz chegou por volta das, próximo ali das 10 horas, por volta das 10 horas, e armado, uma arma branca, e começou a atacar a professora que veio a falecer, e aí a professora correu para uma sala onde estavam essas outras crianças, e lá nessa sala ele agrediu essas outras crianças. Havia quatro crianças na sala, mais essa outra funcionária, que foi lesionada, e ele conseguiu atacar todos eles, né, então ele atacou essa professora aqui mais na entrada, a professora correu para essa sala, e na sala ele ainda conseguiu atacar as crianças e essa outra funcionária. Duas crianças e uma professora morreram no local, outra criança e uma jovem que trabalhava na escola morreram no hospital. A identidade das crianças não foi informada, mas se sabe que são duas meninas e um menino, menores de dois anos de idade. As funcionárias da escola foram identificadas como Kelly Adriani Anicevisky, de 29 anos, e Mirla Renner, de 20 anos. A governadora do estado, Daniela Reiner, decretou luto oficial de três dias no estado, em apoio às famílias das vítimas deste crime bárbaro, que os moradores de Saudades jamais vão esquecer. Foi uma cena horrível, de horror mesmo, não tem explicação do que aconteceu ali, a gente fica procurando uma explicação, mas acho que não tem. A sensação de indignação é muito grande, é muito grande. Só quem passou, quem viu o que nós vimos, que sabe o que aconteceu ali. É desolador. É uma ocorrência muito impactante para nós atender, porque nós não estamos preparados para esse tipo de situação, onde subverte a natureza do ser humano. Uma situação extremamente brutal e trágica aqui, que comoveu toda a comunidade e as nossas equipes também. Uma grande tragédia, eu perdi colegas. É muito triste, porque eu me ponho no lugar, eu podia estar ali, né? Então, é muito triste.